Aprenda nesse vídeo como corrigir o bug do mouse do GTA San Andreas. Mohamed aqui e hoje eu vou mostrar como corrigir o bug do mouse do GTA San Andreas. Pessoal, eu acho que descobri um método funcional e definitivo para solucionar esse erro. Eu espero de verdade que ajude bastante todos vocês. Mas antes de mostrar como se faz, já peço que deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Para resolver esse erro, iremos utilizar novamente a DLL, porém de um jeito diferente. Preste bem atenção no vídeo. Pessoal, deixa eu ressaltar uma coisa. Vocês podem perceber que no vídeo é utilizada a DLL de input.dll. Porém, a DLL que devemos utilizar é a de input 8. Então, na descrição do vídeo vai ter a DLL certa para você baixar. Desconsidere que está no vídeo e siga o passo a passo do tutorial. É o mesmo procedimento. Na descrição desse vídeo, eu disponibilizei dois links com DLL. Um para quem tem um sistema operacional 32 bits e outro DLL para quem é 64 bits. Vocês vão baixar de acordo com o seu sistema operacional. Para vocês saberem o seu sistema operacional, vocês vão vir aqui na lupa do seu Windows, pesquise por computador. Aqui vai aparecer meu computador. Vocês vão clicar com o botão direito em cima, propriedade. E aqui vai aparecer o seu sistema operacional. Tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits, que é o meu caso. Após saber, vocês vão fechar e vão fazer o download da DLL referente ao seu sistema operacional. Primeiramente, eu vou ensinar onde vocês vão colocar a DLL do 32 bits. Para poder extrair, vocês vão precisar ter o in-ra no seu computador. Para extrair, clique com o botão direito em cima e extrair aqui. Daí vocês vão pegar essa DLL, clicar com o botão direito em cima e copiar. E agora vamos em descolocar o C. Vamos em Windows. E aqui nós vamos procurar pela pasta CISWOW64. Vamos procurar. E aqui está, CISWOW64. Vocês vão abrir essa pasta e vão colar a DLL aqui dentro. Clique no botão direito em cima e colar. Eu não vou colar porque o meu sistema operacional é 32 bits. Mas vocês vão fazer esse procedimento. E após fazer isso, eu recomendo também que vocês coloquem a mesma DLL lá na pasta do seu GTA Saandras. Eu vou voltar aqui na pasta de download e vou clicar com o botão direito em cima e copiar. Vou aqui no ícone do meu jogo, vou clicar com o botão direito em cima e abrir o local do arquivo. E aqui vocês vão colar a DLL 32 bits. Clique com o botão direito em cima e colar. E pronto. Para vocês que tem o sistema operacional 64 bits igual ao meu, vocês vão extrair essa pasta aqui. É um procedimento diferente. Eu vou escolher essas duas pastas de 32 bits. Beleza. Vou clicar com o botão direito em cima e extrair aqui. Em para todos. Aí eu vou pegar essa DLL, vou clicar com o botão direito em cima e copiar. Vou descolocar o C, vamos na pasta Windows e aqui nós vamos na pasta System 32. Aqui ó, pasta System 32. Vamos abrir. Aqui vocês vão clicar com o botão direito em cima e colar. E é isso pessoal. Após vocês colarem a DLL aqui, com certeza o bug do mouse vai ser corrigido lá no seu GTA Saandras. Vocês podem estar testando. Mas eu recomendo também que vocês copiem essa mesma DLL lá para a pasta do jogo também. Então eu vou clicar com o botão direito em cima dela e copiar. Vou fechar aqui, vou novamente no ícone do jogo, clicar com o botão direito em cima, abrir o local do arquivo. E aqui eu vou clicar com o botão direito em cima, colar e substituir o arquivo no destino. E pronto, o bug do mouse vai ser corrigido no seu jogo. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. E se te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like como agradecimento e de se inscrever no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho